Oi gente linda, tudo bem? Bom, esses dias eu liberei pra vocês um vídeo falando da queda capilar que eu tive, como foi E vocês me perguntaram muito os suplementos que eu tô usando Vocês têm reparado também no tamanho do meu cabelo, no quanto as minhas unhas estão grandes Eu cortei, gente, hoje, sabe? Porque tava muito enorme Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre os suplementos, as vitaminas que eu tomei As que mais funcionaram Eu vou evitar falar tudo que eu tomei, porque eu tomei muita coisa Foi mais de um ano de queda Então eu fico testando as coisas, sabe? Um dia eu tô tomando só o que foi prescrito pelo médico Só o que o médico avaliou pra mim De acordo com os meus exames, né? Então assim, fica a dica, gente Isso daqui eu não tô indicando o suplemento pra vocês Eu tô mostrando o que resolveu pra mim Pra você saber o que vai resolver pra você Você tem que fazer os exames de sangue Tem que ver as suas taxas Do que que seu organismo tá precisando Exemplo, seu organismo tá precisando de vitamina D Não adianta, por exemplo, você tomar pantogar Que não tem vitamina D Você vai tomar, tomar, vai gastar teu dinheiro E o problema não era esse O problema era a falta de vitamina O primeiro que eu tô tomando Eu já vou pro quarto mês tomando E assim, eu quero continuar tomando pelo menos seis meses De seis meses a um ano Eu vou continuar tomando E realmente deu muito certo pro meu organismo Acelerou o crescimento das minhas unhas Acelerou demais o crescimento desses novos cabelinhos aqui Que é um sacrifício pra manter eles baixinho Porque, gente, é muito cabelo novo Esses dias, esses dias não Foi ontem que eu lavei o meu cabelo E aí eu olhei, sabe? Eu dividi o cabelo assim no meio E eu olhei aqui Aqui no meio tava cheio de cabelinho assim E tinha muito cabelo novo Quando eu fui no Tricologista O ano passado Ele abriu o meu cabelo Olhou aqui por trás E ele falou Já, esse tem muito cabelo nascendo Assim É muito cabelo novo É cabelo que cai É como se eu estivesse trocando de cabelo Sabe? Parece que tá caindo E vindo outro novo É mais ou menos isso Então eu tenho cabelo novo De todo tamanho Enfim Tô tomando Eu já vou pro quarto mês É esse da Blow Gums Quero mostrar aqui Porque ele já tá, ó Lá no finalzinho Essas são as gominhas novas De morango As primeiras gominhas Que eu mostrei pra vocês Era de... Ela era laranjinha E tinha gosto de laranja também Essa aqui é laranjinha Mas ela é um ursinho Tá vendo? E essa daqui Ela tem gosto de morango Tem um cheiro muito gostoso Como todos os dias No mesmo horário Que é mais ou menos Dez pra seis da tarde Tá? Então assim Essa daqui é a Blow Gums E ela é riquíssima Vou colocar a tabela De vitamina Aí pra vocês Ela tem o ácido pantotênico O ácido fólico Que é muito importante A biotina É... Várias, várias outras E vocês vão ver Que eu tô tomando Vitamina repetida Gente, não faz isso, tá? Se você não pode ir ao médico Não sei o que E ainda assim Quer usar alguma dessas aqui Usa só uma Não vai usar tudo Que eu vou mostrar aqui Pra vocês não Porque o meu caso É diferente do caso de vocês, tá? É outra história E tem que ser com acompanhamento médico Não tem como Então essa daqui Já vai pro quarto mês Eu vou mostrar a foto aí De como tava o meu cabelo No comecinho, né? Do tratamento Comecei a tratar Mais ou menos No começo de dezembro Foi no final de novembro Do ano passado Essa daqui já tá acabando Cada coisinha dessa Dá pra dois meses, tá? Porque vem com 60 gominhas E só pode tomar uma por dia O que eu faço? Eu tomo uma só por dia Mas porque eu tomo Muitas outras E eu fui dosando Antigamente Por exemplo Eu tomava dois pantogars Mas como eu incluí Essa daqui Agora eu tomo só um, tá bom? E essa daqui foi uma das que mais resolveram Mais aceleraram O crescimento do meu cabelo Das minhas unhas Quando você percebe a diferença Não em, sei lá Em uma semana Mas é uma coisa que você percebe Assim um mês Um mês e meio de uso Você já consegue perceber Aquela vitamina agindo no seu cabelo Então eu super recomendo Essa daqui Eu vou deixar o link De compra aqui abaixo A segunda Que eu super recomendo Que deu muito certo pra mim E eu tomo só uma cápsula por dia Quando eu tomava O pantogar normal Eu tomava três por dia E agora eu tomo uma só Desse aqui, ó Pantogar Neo Esse aqui Ele não tem queratina Na formulação Então não tem problema O uso prolongado Vou colocar aí na tela também Pra vocês As vitaminas que ele tem Vocês vão ver que Repete um pouquinho da outra Mas pra mim dá certo Porque eu tomo uma só por dia E o meu organismo precisa O meu organismo pede Eu melhorei muito A minha alimentação Mas ainda assim Não é suficiente A gente precisa suplementar Então se você quer escolher Um pantogar, por exemplo Começa por esse Eu já tomei aquele pantogar De farmácia E eu não vi muito resultado Com aquele Olha que eu tomava Três por dia E não vi resultado Aquele de farmácia manipulada Então esse aqui Foi o melhor pra mim Tá bom? Tomo também Uma vez por dia Esse aqui, ó Nori por um fólico Ele é um comprimido Mastigável Ele é marrom E ele é É a base de ferro, né Ele tem ferro Ácido fólico Na formulação E eu tomo Um só por dia Esse aqui eu tomo à noite Mais ou menos nove horas da noite É que eu tomo isso aqui E sim, joia E se o médico te prescreveu Tudo isso sim, gente Tudo é prescrição médica Assim, eu continuo tomando E calma que não acabou Eu comecei a tomar também Um por dia, tá? Esse aqui Que foi uma fórmula É... Do meu médico mesmo Tricologista Ele formulou esse aqui Ele é a base de Silício Max Ele me disse que Quando terminar Esse meu pantogar Eu comecei a tomar ele Tem um mês só Ele disse que Quando terminar o pantogar Que eu tô tomando Eu posso parar E ficar com esse aqui No lugar do pantogar Esse aqui A base principal dele É o Silício Max Que é um ativo novo Aí no mercado Que diz que ele é revolucionário Ele é muito bom É... Pra acelerar Crescimento de cabelo Fortalecimento É... Do organismo Dizem que ele é muito bom Pra várias coisas O Silício, né Tem vários benefícios Então ele colocou o Silício aqui Como o princípio ativo principal Vem 200 miligramas Tem a metionina Que também vem 200 miligramas E eu vou deixar passando também Pra vocês Aí na tela Tudo Todas as vitaminas Que ele tem Eu sei lá Me tornei Eu não... Eu era uma pessoa muito calma Mas com o... O YouTube E outras coisas da vida Assim Eu me tornei uma pessoa Mais ansiosa Então eu tive que tratar Isso também E hoje eu tomo Esse aqui, ó O Sinto Calme Que é um calmante natural, tá E ele é de 600 miligramas Ou seja Ele tem uma dosagem Um pouco mais alta E eu gosto muito Assim Dá muito certo pra mim Consigo regular muito O meu sono Hoje eu tenho Uma qualidade de sono Muito melhor O sono é muito importante Pra finalizar Eu tomei Durante Acho que 4 ou 6 meses Não lembro Eu tomei vitamina D De 50 mil UI, tá Que é a dosagem mais alta aí Então eu acho que foi 4 ou 6 meses Que eu tomei de direto Eu tomava Um comprimido por semana, tá Dessa vitamina D Fortíssima Hoje em dia Eu tomo a de 10 mil UI Eu vou colocar a marca aí Que eu tomo A primeira que eu tomei Que era de 50 mil UI Foi da marca Adera Foi... Não, Depreve Não foi da Adera Foi a Depreve Depois, quando eu comecei a tomar A de 10 mil UI O médico me receitou A Adera Cara pra caramba Daí tomei E agora Eu troquei Pela DOS Que é bem mais barata Porém A DOS Não tem dosagem De 10 mil UI Tem de 7 mil Depois não sei A outra dosagem Depois 50 mil Então o que que eu faço Eu tomo a de 7 mil Duas cápsulas Dois comprimidos Por semana Eu tomo Um na terça-feira E o outro No sábado Eu tomo Hoje em dia O DOS De 7 mil UI Um na terça-feira E um no sábado Sempre no mesmo horário Que é 9 e meia da manhã Eu coloco no meu celular Porque senão Eu esqueço de tudo Eu coloco tudo Alerta no meu celular E assim Como eu já falei pra vocês Em outros vídeos Melhorei muito a alimentação Assim, sabe Tenho feito uns sucos aí Muito legais Suco de beterraba Com couve Cenoura É muito gostoso É gostoso de tomar Eu gosto dessas coisas Então pra mim Não é sacrifício É sacrifício fazer Agora tomar não é É alimento, sabe Menos alimentos industrializados Menos doce Menos chocolate Na minha vida E isso é Essa suplementação Que eu tô tomando Lembrando que eu não tô Indicando pra vocês Tem que ser sempre Com ajuda Prescrição Orientação Médica Tá bom Geralmente esse tratamento Quando baixa muito As vitaminas Quando No meu caso Deu começo de anemia Provavelmente aí Eu vou tratar Esse resto de ano Fazendo aí então Dois anos De tratamento E é assim mesmo O médico me avisou Que é Bem por aí mesmo Tá bom Não pode começar a tomar E parar do nada Não pode Toda suplementação Ela tem que ser tomada No mínimo Três meses O ideal é de três Seis Há nove meses Tá bom Então é isso Minha gente linda Fica por aqui Um beijo No coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau